Quem beber daquela água que eu lhe der, não terá sede eternamente, diz Jesus. Quem beber daquela água que eu lhe der, não terá sede eternamente, diz Jesus. Não terá sede eternamente, diz Jesus. Ok? Estrópios. Muito fácil, né? Assim como a nossa suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma, por nós, ó meu Deus. Muito fácil, né? Vamos já direto para o canto inteiro, que à medida que a gente for cantando, você vai lembrando. Está muito fácil. Então, vamos lá. Quem beber daquela água que eu lhe der, não terá sede eternamente, diz Jesus. Não terá sede eternamente, diz Jesus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma, por vós, ó meu Deus. Quem beber daquela água que eu lhe der, não terá sede eternamente, diz Jesus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja um Deus vivo, quando terei alegria de ver a face de Deus. Quem beber daquela água que eu lhe der, não terá sede eternamente, diz Jesus. 3. Como abismo atrai outro abismo, ao fragor das cascavas, vossas ondas e vossas torrentes, sobre mim se lançaram. 4. Você canta, eu toco, hein? 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 10. 9. 8. 10. 10. 11. 12. Ok? Beleza? Então eu vou te esperar para a gente ensaia mais nos próximos vídeos, hein? Se inscreva aqui no canal.